Chegamos lá, e é mais difícil chegar lá ou se manter lá? No topo o ar é rarefeito, você respira mal no topo, é difícil ficar lá, faz frio, é desconfortável, é solitário lá, você fala assim agora, tem que fazer mais, tem que se reinventar. Essa coisa do Bernardinho, ela surgiu garoto, jogando e eu não visto personagem, não tem essa coisa de, eu sou Bernardo, em casa ninguém me chama de Bernardinho, as pessoas que me conhecem ninguém me chamam de infância, amigos de outras áreas não, no mundo dos vôlei, no mundo do esporte, eu sou Bernardinho, até para diferenciar do Bernard, que era o grande cara da época. O Bernardinho, eu conheço ele desde moleque, éramos crianças, no Fluminense, logo no início, eu sou dois anos mais velho que ele, e a gente jogou junto praticamente a carreira inteira, o Bernardinho sempre, eu dizia, foi o meu levantador pessoal intransferível de bolso. Eu fiz parte da depois chamada Geração de Prata, eu nunca fui titular, só estar ali já era uma honra, porque eu não tinha o talento daqueles caras, nós tínhamos uns oito jogadores que eram fora de série. Tinha eu e Bernard já, mas aí estavam vindo esses caras que eram fantásticos, Xandó, Mauri, Renan, Montanaro, jogadores que estavam vindo de uma seleção de base, de uma seleção juvenil, treinada pelo Bebeto de Freitas também. Quem transforma talento, quem transforma paixão em profissionalismo é o Bebeto. Quem inventa o voleibol profissional do Brasil para mim é o Bebeto. Ele era um cara que apaixonado por aquilo aí, pelo processo, pela coisa, então isso pra mim é assim, a nossa identidade total estava aí. Só que ele era um cara brilhante, ele, brilhante, eu não tenho isso. Bebeto tinha uma estrela no banco que ninguém tinha. Ele era capaz de trocar um atleta, botar um do lado de fora, o de fora jogava melhor, sempre. Era impressionante como ele tinha essa estrela e capacidade de antever o jogo e conseguir colocar em prática o que era melhor para a equipe. E com a cabeça do Bebeto tudo se transformou, porque ele chamou os melhores que nós tínhamos no Brasil naquela época, que eram o Jorjão e o Bruno Nord, e aí se formou uma comissão técnica perfeita, onde todos falavam a mesma língua, cada um era mais forte de um processo. E aí, enfim, isso foi o que levou o vôleibol brasileiro ao auge, em 84, na Olimpíada de Los Angeles, a medalha de prata. Tinha muito talento ali, muito talento. Mas tinha muito trabalho. Aqui ela foi a primeira geração profissional. Então, diferente das anteriores, havia talento em gerações anteriores que ouvi falar e tal. Só que as pessoas não se dedicavam, nós passamos a dedicar integralmente. Muitos dos nossos jogadores vão fazer nada mais que não se jogar. Profissionais do vôlei. Ali começa o profissionalismo. Bom, a mudança drástica que foi fundamental foi a cabeça do Nuzma, ele buscando junto a iniciativa privada. Inicialmente, o Braguinha, ao meio da Braga, que era presidente do Bradesco, Atlântica Boa Vista inicialmente. E foi até em Moscou, que ele falou, Braga, você não quer montar uma equipe de vôlei no Rio de Janeiro? E ali surgiu o Atlântica Boa Vista, que se tornou Bradesco depois. E depois veio a Pirelli, veio o Minas, Fiat Minas. E aí começaram a surgir os patrocinadores. Muitos abandonaram estudo, trabalho, para se dedicar a uma profissão de jogador de vôlei. Nós, com carteira assinada, onde mudaram, salvo qualquer engano, mas Nuzma conseguiu mudar a legislação do marketing esportivo no Brasil, permitindo a inclusão de marcas privadas, de empresas privadas nas camisas esportivas. Então, foi uma virada realmente muito importante em 1980. Na verdade, o que ocorreu foi no Mundialito em 82. Pela primeira vez na vida, nós tivemos, através do Luciano do Vale, que a gente chamava de Luciano do vôlei, uma transmissão ao vivo de um campeonato a nível mundial, que foi o Mundialito no Maracanãzinho, em 1982. Eu me recordo que até então, éramos meros desconhecidos. E, da noite para o dia, aquele campeonato foi tanto sucesso. Jornada nas Estrelas, aquela história toda, Maracanãzinho com 22 mil pessoas. 27 e 14 e 7. Olha o bloqueio! Vamos caprichar! Atenção! Xandó! Goi! Brasil! 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 Se chegar num maracanãzinho, o cara faz um saque que para, fica todo mundo olhando, aqueles segundos acontecendo, e normalmente ele acabava bem, né? Eram umas cenas engraçadas, o japonês ia tentar pegar a bola, a bola adiava, aquilo era novo para o mundo, né? E tem a ver com aquela questão do improviso, né? Porque se é um saque, sai de uma pelada na praia. A galera gritava a jornada. Enquanto eu não pegasse a bola e dava uma pancada no teto, às vezes quebrando até uma lâmpada, para provar que não dava para dar jornada, a galera chiava e pedia jornada o tempo inteiro. Então era muito engraçado, inclusive diretoras e professoras de escola. Ah, você quebrou, você fez o meu aluno quebrar o vidro lá da janela da sala de aula. E eu falei, não tenho culpa de nada, desculpe! Então, em 83, esses três personagens importantes, Luzman, Luciano Duval e Braguinha, tiveram uma ideia de fazer o grande desafio do voleibol mundial. Porque o Brasil tinha vencido a União Soviética no Mundialito, perdido. Então estava um a um, aquele negócio todo, vamos fazer o grande desafio. E foi feito, então, esse jogo no Maracanã. Da hora que começou o crescimento, começou a chuva, e aí eu não sei quem é que teve a ideia de trazer o carpete de dentro do Maracanã. Trouxemos os carpetes, porque tanto a União Soviética na época, como o Brasil não estava preocupado se vai machucar ou não vai. Nós queríamos jogar para entregar para aquele pessoal que estava lá. Acabamos vencendo o jogo, mas ali eu acho que o que menos importava era quem ia vencer o jogo. Nós queríamos realmente entregar aquele jogo ali para aquele público maravilhoso, e aí tiveram 96 mil pagantes, e na chuva ninguém arredou o pé. Uma coisa impressionante. Nós éramos todos jogadores baixos, mas jogadores muito criativos, muito rápidos, muito versáteis. A gente conseguiu fazer uma seleção fortíssima, inovadora. E o Brasil é o que é hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. A catapulta é aquele momento da geração de prata. Bate também com o momento ruim do futebol, né? Que acho que é um espaço que ocupa ali de importância mundial, né? De você se olhar e falar, olha, o Brasil é bom pra caramba em alguma coisa. A gente ali era filho do Ayrton Senna, né? Então o Vôlei acho que veio ocupar um pouco esse espaço, né? Uma coisa muito curiosa é que une Bernardinho e José Roberto, né? Que eles são mais ou menos ao mesmo tempo ali chamados para trabalhar, para começar a trabalhar como assistentes do Bebeto. Porque eram duas figuras que o Bebeto adorava. E talvez via nos dois o potencial para se tornar o que eles se tornaram, né? Eu paro de jogar em 88. E assim que eu parei de jogar, toco o telefone em casa. E aí... Zé, e aí, como é que você está? E tal. É o Bebeto. Eu queria saber se você está disponível. Porque eu queria te convidar para trabalhar comigo. Nós temos duas seleções. A seleção juvenil cheia de talentos. Aí, Giovanni, Tandi, Janelson, toda essa garotada. E tem a seleção adulta. Então nós vamos treinar em Brasília as duas seleções. Eu queria que você fizesse parte da comissão técnica. Aí me lembro que o Nuzma me chamou para acertar o contrato. Ele falou um valor que era baixo. Eu nem queria ouvir o que ele falou. Eu falei, não, onde é que eu assino? Eu queria aprender. Eu queria estar no meio. Sabe por que ele me chamou para ser assistente? Quando ele voltou... A gente era muito colado. Ele estava meio perdidão. Eu estava trabalhando no restaurante, eu li tropical. Ele ia lá ficar comigo à tarde lá e tal. E ele estava querendo voltar. Ele estava querendo alguma coisa e tal. E a gente conversava muito. O Vole era em nossas vidas. Eu não sabia. Ele já sabia. E quando ele volta, ele precisava de ajuda. Porque a relação dele com alguns jogadores tinha se desgastado muito. E eu voltei um pouco como Elo. Porque os caras me respeitavam como um cara deles. Sabiam que eu estava ali para tentar ajudá-los. Então eu volto para ser um pouco do Elo entre o Bebeto e a turma veterana em 88 em Seul. Então para mim foi uma experiência incrível. Foi o tempo que eu passei como assistente dele. Depois não tinha salário. Não tinha nada. Eu tinha que cuidar da família. Já tinha o Bruno com dois anos. Entendeu? Então precisava correr atrás. Ha jogado muito bem na squadra. Veramente. Mas você disse que o Mariano que o Bebeto fez um partidão? Sim, sim. Todos eles fizeram um partidão. Bebeto, a Fibs. Caraca. Não tem nada. Não tem nada. Eu não quero. Há jogado uma partidão com o meu filho. É o que ele disse. É um afaro de hoje porque ele é um rompebalo. Bruno está chamado. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem Bruno. Bruno! Bruno! Olha o Bruno chegando. 91. Olha lá. Olha a vela. Cadê o Bruno? Olha o Bruno aqui. Olha lá. Ele é bravo, ele não quer ir na televisão. Olha lá. Ele está se escondendo. Ele é danado. Tornamos na parte de hoje. Você preparou algo especial para o especial? Sim, uma bela camisa. Ele perguntou se eu preparei alguma coisa para a partida. Eu falei, uma bela camisa. Não, não. Nós nos preparamos bem para a partida. Por 4 horas, o estipante veio aqui. Mário Gatti. Como é que Mário? O estipante não chegou. Atenção na televisão. Te dizem que você é memorado de Jorge. 91. Cinco anos de idade. As primeiras lembranças de vôlei que eu tenho também. que eu ficava lá. Exatamente nesse lugar aí que eu comecei a andar de bicicleta. Que eu lembro que ele tirou a rodinha da minha bicicleta. Que eu tomei um tombaço. Essas lembranças assim. E ele ia. E o cara todo ralado. Mas. É legal lembrar dessas coisas aí. Eu acho que. Engraçado ver ele bem humorado na entrevista. A gente não vê ele muito assim também dando risada assim. Devia ser alguma. TV mais. Algum programa um pouco mais tranquilo. Foi fácil não. Porque era. Era. Eu queria ver se era possível viver da minha paixão. Adorava o vôlei. Será que era possível aquilo. Mas era complicado. Muito difícil na época. E eu fui. Aí nós ficamos dois anos. Aí veio um ano. Aí veio a Vera. Aí veio o Bruno. Família veio e tal. Mas depois. De três anos mais ou menos. Coisa não deu certo. Vamos nos separando. No final dessa temporada. Dessa. Dessa minha estada lá. Um time que era desse tamaninho. Segunda divisão. Nós levamos pra final. Ganhamos Copa Itália. E certo. E bacana poder ver o Bruno anos depois. Vendo uma experiência linda na Itália. Foi campeão com esse time de Modelo. A minha carreira tava toda ela. Sendo já delineada. Pra. Feminino. E naquela época. O técnico do adulto. Da seleção adulta. Era o Marco Aurélio Mota. Mas aí no final daquele ano. Como as coisas tinham ido bem. E eu tinha. Já treinado. Alguns desses meninos. Junto com o Bebeto. Dois anos. Como assistente técnico. O Nuzma me liga. Ele disse. Olha. Nós precisamos de um treinador. Pra seleção. Masculina. Pra Olimpíada. De. De. Barcelona. E aí. Eu. Eu fiquei meio. Preocupado. Com o convite. Porque eu não sabia. Na realidade. Se eu tinha capacidade. Pra ser o técnico da seleção. Eu nunca tinha. Tinha dirigido. Nada importante. Bom. Acabei aceitando. Esse desafio. Mas foi muito complicado. Porque eu tava substituindo. Um dos melhores treinadores do mundo. Aí veio em 92. A geração de Tande. Giovanni. Maurício. Douglas. Marcelo Negrão. Só craque. Craque. Porque quando eles foram. Ninguém acreditava. Pô. Essa garotada vai levar uma surra na Olimpíada. Que não tem a menor chance. Tudo garoto. Não tinha nenhum experiente. Uma coisa em 92. Ninguém era famoso. Todos nós éramos jovens. Eu tinha 38 anos. Talvez o técnico mais jovem. A ganhar uma medalha de ouro. Foi uma lavada que eles deram. Meu amigo. Foi uma surpresa. Pra mim então. Que eu era ministro de esportes. Durante a Olimpíada de Barcelona em 92. Você assistiu o teu esporte. Que perdeu uma medalha de ouro em 84. E vendo uma geração de garotos. Que se transformaram naquela Olimpíada. Fizeram literalmente o mundo virar de cabeça pra baixo. Foi um orgulho muito grande. A gente poder estar lá presente. Curtir e vibrar com eles. Essa vitória tão comemorada. Da primeira medalha de ouro. De um esporte coletivo que o Brasil teve na Olimpíada. Eu falo que era uma geração muito leve. Era um time que jogava fácil. E era um time que tinha muitas possibilidades técnicas. A gente sobrava. Porque foi uma geração que foi muito bem treinada. Desde a seleção de base. A decisão do Zé Roberto, por exemplo. De colocar quatro atacantes dentro do time. Ninguém nunca tinha feito isso. A opção de ataque nossa era sempre dois contra um. A habilidade que o Maurício tinha. A velocidade que ele conseguia colocar na bola. Não tinha bloqueio que segurasse a gente. O jogo complicado realmente dos Jogos Olímpicos foram os Estados Unidos. E eu vejo o Maurício desesperado. Porque ele jogava pelo meio. E não dava certo. Eles tinham trocado o levantador. Botado o levantador no meio. E eu lembro que uma hora que eu pego no braço do Maurício. Eu falei. Maurício, olha pra mim. Aí ele dá. Olha pra mim. Aí eu falo. Maurício, você está fazendo exatamente o que eles querem. Você está jogando no meio. Você está correto. Só que eles estão ajudando o levantador no bloqueio. Começa a abrir isso na velocidade que a gente joga. Que a coisa vai dar certo. E eu acho que isso o Zé foi brilhante. Ele falou. Maurício, olha só cara. Para de pensar no bloqueador do lado de lá. Se ele está tocando ou não está tocando na bola. E pensa que você tem quatro atacantes aqui. Que certamente se você fizer o que você tem que fazer. A gente vai ganhar o jogo. Aí o Maurício acalmou. A geração de 92 eu acho que foi um ponto crucial na minha vida como atleta. Porque quando o Brasil ganhou as Olimpíadas de Barcelona em 92, eu saí chorando na rua gritando. Querendo ser um Giovanni, um Maurício, um Marcelo Negrão na época. Então eu acho que essa geração de 92 deu o start para eu começar realmente a sonhar em ser um atleta de voleibol. Onde a gente ia jogar com a seleção era no ginásio lotado. Era uma euforia. Era uma loucura. Eles eram como se fossem os Beatles, né? Para a gente. Do esporte. Eu lembro que eu tinha caderno do Giovanni. Eu tinha algo de figurinha, meia. Tinha uma linha de roupa dele. E aí a gente estava assim umas quatro, cinco meninas esperando o autógrafo. Cara, na minha vez, ele foi embora. Era o Giovanni. E eu tenho uma relação maravilhosa com ele. Eu conto essa história para ele. Ele é um ídolo. E eu sei que ele não foi embora porque ele não queria me dar autógrafo. Às vezes você tem que sair correndo. Tem viagem. Depois eu passei a entender o que estava por trás daquilo ali, daquela atitude. Mas durante muito tempo eu fiquei frustrada, né? Eu tenho ainda guardado malas de cartas. Com mais de dez mil cartas guardadas. Então eu tinha disc Giovanni. A pessoa ligava para falar comigo. Você tinha comercial de televisão. Você tinha meia, caderno. Uma série de produtos assim, né? E as pessoas às vezes pensavam. Poxa, você ainda consegue jogar vôlei? Três anos e meio na Itália foi de um aprendizado incrível. Duro, mas muito aprendizado. E quando me convidam para voltar e assumir a seleção feminina, finalzinho de 93, nós tivemos aqui na URCA onde nós estamos. Só que no outro ginásio antigo. Dia 26 de dezembro. Eu digo que foi o presente de Natal delas. Elas quase morreram no dia seguinte do Natal. O primeiro dia de trabalho dele, ele chegou. Ele já contratou braços, né? Braços são os caras que atacam na gente. Chegou uns caras muito fortes lá. A gente falou, meu Deus do céu. Aí começou os caras, né? Eles subiam num... Era tipo um caixote, que a gente chama. Ficava em cima do caixote. Fazer defesa. Primeira coisa, defesa. Aí os caras atacavam, pá. Mas aquela coisa assim... Segurando o passo, né? Porque os caras também, né? Pô, vou machucar. Mano, amor. Vou machucar o Fernando. Mas se for, tô perdida. Para tudo. É pra soltar o braço. Falou assim, eu falei... Meu Deus do céu. Quem não soltar o braço, pode ir embora. Falou bem assim. Gente, depois virou uma pancadaria. Aí todo mundo... Que isso? Isso é o quê? Tá reclamando o quê? A sabora taca mais forte? Era qualidade, sabe? Era treino de qualidade, sempre exigindo de todo mundo sempre o melhor. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente acabou acostumando, sabe? A gente treinava sempre tão forte que a gente podia jogar 5 sets que a gente fisicamente tava bem, entendeu? Nós chegávamos nas viagens, tinha escala, né? Às vezes a escala demorava 4, 5 horas. Aí um dia ele virou assim... Gente, ele tinha falado assim, olha, não esqueça de levar um uniforme, né? Um short, uma camiseta. E tipo, não, tudo bem, né? Às vezes, uniforme de jogo, né? Porque pode extraviar a mala. A gente ficou pensando isso, né? Tipo, cara... Aí chegamos no aeroporto, o Bernardo virou assim, olha, vamos lá, vamos lá. Todo mundo ali pro banheiro. Vocês trouxeram roupa de treino que eu pedi? Tem uniforme de jogo, alguém aí? Aí o pessoal tentou... Então, pega lá, galera, todo mundo, vamos vestir lá. Vamos pegar, eu trouxe umas bolinhas, vamos... Aí a gente, ué, mas onde é que nós vamos ter? Não, vamos lá no estacionamento do aeroporto. Gente, a gente foi alongar, jogar bola, aquecer, né? Fazer um dois a dois, né? Ataque e defesa no aeroporto, né? Na escala pra Ásia. Porque ele falou que a gente tinha que mexer, tinha que mexer. Quer dizer, a gente... Olha, nós tivemos um período ali que a gente dormia, já acordava sonhando. Parecia que tava dentro do ginásio. O que mais conseguia mexer comigo era o Bernardo. O Bernardo, ele mexia comigo. Ele virava assim, eu tô na saída, ele tá aqui do meu lado. Eu lembro disso. Tava aqui, ó. O técnico, ele transita, né? Ele tá fora e eu tô aqui na saída. E aí eu acabei de tomar um bloqueio, um toco. Aí ele, Leila! Leila! Aí a Janina, Leila, olha pra ele, Leila. Aí eu olhava, Leila! Você baixa, bate pra cima! Aí eu pegava a bola, gente, batia lá pro teto, quase pra quebrar o dedo da russa, né? Aí eu explorava, né? Aí eu saía assim, tá bom assim? De 93 a 96, o Brasil foi a todas as finais de campeonatos pelo mundo afora. O Brasil ganha, se eu não me engano também, três Grand Prix. Ganha dois Montreux, que são um torneio super importante. É como se fosse a Liga Mundial pro masculino. É um torneio tradicionalíssimo, um dos mais importantes. Normalmente reunindo seis ou oito seleções das melhores do mundo. O Brasil nunca tinha chegado perto. E o Brasil passa a ganhar tudo, a chegar em todas as competições com o Bernardo. Aquela seleção feminina com um olhar mais profundo, assim, na maneira de jogar, ela é revolucionária, porque já existia a bola do fundo, a Rússia jogava com bolas altas nesse sentido, do fundo. Ele faz acontecer um jogo que a gente não via no feminino. Porque você tinha os times velozes, que eram os times asiáticos, mas não tinha potência. Você tinha os times potentes, Cuba, Estados Unidos, mas você não tinha velocidade. Então ele consegue aliar. Você tem um jogo veloz com potência. E aí começou a mudar a metodologia, mudar o pensamento, que a gente só perdia pro Peru na época. E depois a gente começou a ganhar do Peru. O Peru não, ele pegou muito pouquinho o Peru. A gente já pegou o Cuba logo, né? A nossa geração deu azar. Deu sorte, porque é gostoso jogar jogo difícil. Jogo fácil não tem graça, né? Então a gente pegou dez anos de Cuba, porra, daria aquilo que todo mundo conhece. E por isso que esse duelo do Brasil-Cuba era um dos duelos mais equilibrados da época. Porque Cuba jogava num sistema chamado 4 em 2, né? Que até hoje joga com jogadoras fisicamente espetaculares. E você tinha condição de, mesmo não tendo a variação de jogadas, mas você tinha sempre três jogadoras na rede muito fortes no ataque. Então a única maneira de você ter um confronto equilibrado ali é jogando dessa forma. Com velocidade, pra surpreender aquela potência física que era Cuba e com potência compatível à disputa de bolas com aquela seleção que era a melhor do mundo. É, eu acho que a gente desbravou, né? A gente saiu de um papel medíocrezinho, né? Que era perder pra Peru, perdia pra todo mundo. Assim, no começo de Isabel, Vera Mossa, aquele grupo Jaqueline, né? Que foi difícil, né? Aí chegar e começar a conquistar o mundo, né? Então a gente foi essa segunda geração. A gente pegou, elas pegaram o pior. A gente já pegou o melhor um pouco. E a terceira geração, que foi que ganhou o ouro, pegou tudo de bom. Em 96, dois anos e meio depois de eu ter assumido, quase três, nós fomos jogar a Olimpíada de Atlanta. E foi um momento meio de um mercado complicado. Muitas jogadoras olímpicas sem emprego, sabe, sem time. Aí começaram a surgir. E surgiu uma ideia, junto à Unilever, de formar um time. Mas era um projeto que ia muito além do time. Aquilo me seduziu. Que era, poxa, os núcleos era fazer uma coisa mais social, de realmente abrir essa base de praticantes pra gente que não tinha condições de ir. Escolas públicas. E realmente abrir. A ideia era essa. O time era o aspiracional, poxa, tal. Tem o garotinho que ele, poxa, que era o Cecinho e tal, aquela coisa, né? Mas a gente podia ampliar. E levar os valores do esporte. A gente visitava todas as cidades pra ir visitar, na verdade, esses núcleos de vôleibol. E é impressionante como isso trazia muita prosperidade pra cidade. Porque o Bernardo tinha uma preocupação em produzir um time de altíssima performance técnica. Ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande em formar cidadãos. Pra que a gente pudesse ter jovens incluídos socialmente através do esporte. Mas tivesse uma preocupação em sua educação. Foi um programa que juntou o Unilever, juntou o Bernardo e juntou o governo do Paraná. E assim nasce um projeto que foi muito longevo. São 20 anos. Mas isso é o começo dessa história. E ali foi o início desse boom de um crescimento do vôlei feminino. Porque essa iniciativa assustou outras iniciativas e tal. O vôlei feminino só cresceu desde então. Naquele momento, Curitiba não existia potencial de investimento pra equipes adultas profissionais. Até o dia que chegou a equipe do Rexona em 97, se não me engano. E, obviamente, qual era o aspiracional? O time. Então o time, vitória, final, final, vitória. Assim, o que era o período da seleção de vôlei, a Unilever, ela foi um pouco por aí. E crescer ali dentro, não só com a equipe adulta, mas com uma filosofia de trabalho montada pelo Bernardo, junto com seus assistentes, Eli, Tabache, Zé Inácio e Luiz Fernando, trouxeram uma metodologia de treinamento. Muitos técnicos que trabalham na Superliga e fora do Brasil também, com times adultos profissionais, foram oriundos do início desse projeto. Começaram na escolinha, foram crescendo, galgando espaço, e chegaram em equipes profissionais também. E no feminino, nós temos também várias jogadoras que fizeram também essa mesma caminhada. Então, Érica, Valeu, Raquel, que crescem ali, elas vão pra seleção. Entendeu? Quando o time surge lá em Curitiba, um time com jogadoras que fazem parte desses personagens que também ficavam no meu imaginário de ídolo ali. Caramba, como é que deve ser jogar com a Fernanda? Como é que deve ser jogar com o Virna, com o Leila, né? E o time migra pro Rio em 2004. Eu ainda jogava no interior, em 2004 eu estava em Campos. Eu queria saber o que tem tão diferente, né? Que esse cara, o que ele faz, as coisas não certam. Eu sempre tive certeza de que eu queria jogar no time dele. Foram duas décadas de apoio. Talvez a parceria mais longeva do esporte mundial, né? A quantidade de jovens jogando, a quantidade de vidas impactadas, a quantidade de atletas desenvolvidos, né? E a quantidade de títulos também, porque, nossa, foram muitos títulos. E quando eu chego na seleção em 2001, eu fiquei alguns dias sem dormir, né? Primeiro. E depois fiquei pedindo pra minha mãe ensaiar comigo alguns gritos, né? Falei, mãe, dá uns gritos aí pra eu já chegar lá entendendo a linguagem dele. Eu já cheguei bem treinada, né? Houve o convite da confederação pra que houvesse a troca. O Bernardinho ia pra seleção masculina. Ele, no início, teve uma resistência. Ele me questionava muito, o que você acha, enfim. Eu achava que era um grande desafio. E o Bernardo, né? Ele é movido a desafios e... E eu comecei, depois da minha experiência com feminino, que foram sete anos, duas Olimpíadas e tal. Quando eu migrei pro masculino, fui convidado pro masculino, que vinha de uma situação complicada, ficava em sexto lugar em Sydney. Eu vi a seleção masculina como uma empresa. Uma empresa de gente. E nós tínhamos que estabelecer uma cultura. O cara tinha o dom, né? O cara tinha o dom de transformar o atleta que ele queria pra ser aquilo lá que precisava, entendeu? Eu sei da forma que eu cheguei em 2001 como atleta e eu sei a forma que eu saí como atleta. Então eu devo muita coisa ao Bernardo. Quando a gente ganha a primeira Liga Mundial da forma que ganhamos contra grandes times, o cara para e olha o cara... Se esse cara mandar o do a 10 na parede, eu vou do a 10 na parede, porque, porra, o cara... Virou uma cumplicidade que... Nos primeiros 4 anos, a gente aprende, né? Pra atropelar. Sem precedentes, né? Se imaginar que o Bernardinho, ele, durante o período que dirigiu a Seção Masculina, primeiro que ele levou o patamar de primeiro do ranking e de lá nunca mais saiu. O senso do merecimento. Quando você chegar lá em cima, se você não se sentir merecedor daquilo, você vai fraquejar. É o que o Bruno dizia, que o nosso tá guardado, vamos seguir trabalhando, que a gente vai ser merecedor dessa história. Sabe? Você fala assim, eu fiz por onde? É time. Os caras se abraçando, os caras chorando, os caras saindo na porrada juntos e tal. Eu lembro que essa briga contra... Lá no Japão contra a Argentina, que eu xinguei, ele me xingou. E a gente tava ganhando, cara. A gente foi pro vestiário, ele me abraçou, eu abracei e falei, patrão, tá tudo bem, né? Ele disse, não, tá tudo bem. Ele não ia me cortar ali, né? Ele não ia me cortar jamais ali, porque ele ia ter que jogar de livre, e a manchete dele é uma merda. Aí teve uma vez, que o Bernardo não tinha ido com o carro dele, e ele foi de van, e voltou com a gente de van. E nisso, antes da ponte Rio-Niterói, ele desceu pra pegar um táxi, num ponto de ônibus. E aí ele pediu pra descer, ele falou pro motorista, pessoal, para aqui que eu vou descer aqui, que eu vou pegar um táxi, que ele precisava chegar, porque ele precisava chegar rápido no compromisso dele. Aí eu tava sentado na janela, né, cara? Bem no fundão. Eu sou da turma do fundo. Aí na hora que ele desceu, o ponto de ônibus tava lotado de gente. E aí ele ia pegar um táxi ali. Aí na hora que ele desceu, fechou a porta, eu abri a janela e já gritei. Aí galera, o Bernardinho da Seleção Brasileira de mole. Aí... O ponto lotado, todo mundo começou em cima dele. Ele é o filho da mãe, cala a boca. Eu acho que aquele dia lá, ele com as três horas, ele tirando o voto e dando autógrafo. Mas o Bernardinho fora da quadra é um cara que ele ajuda muita gente. Poucas pessoas sabem a quantidade de gente que ele ajuda. Até as próprias pessoas que estão sendo ajudadas não sabem que foi o Bernardinho que ajudou. Com a gente, ele é um paizão, cara. Mas o melhor do Bernardo, poucas pessoas conhecem. Que é o dia a dia de treino, de trabalho com ele. Não tem isso, não tem loucura. Tem uma existência pela qualidade. E o treinador, assim, o treinador de verdade, o coach de verdade, ele tem que... Qual é o grande prazer nosso? Você vê do João em cima. Você não sobe lá. Você não ganha medalha lá na Olimpíada. Isso é... É isso. A missão é essa. A missão é essa. E ele parece que ele conseguia identificar em cada um como atiçar o melhor de si. E isso foi desenvolvido, cara, em anos. Sabe? O Bernardo, ele não desenvolve... A galera, às vezes, teve uma época que a galera criticava que o Bernardo ficava sempre com os mesmos jogadores, tendo jogadores teoricamente melhores jogando que não estavam na seleção brasileira. Mas é o que o Bernardo, ele conseguia construir uma coisa que não é simplesmente o melhor jogador. É o melhor grupo. As peças, elas se encaixam de uma forma onde todos confiavam em todos. Eu acho que tem ali, nesse caminho de evolução técnica, tática, uma evolução humana mesmo. O entendimento de que não adianta você ser genial se você não funciona com aquele e com aquele, né? Então, o time de vôlei, ele é espetacular, quando, coletivamente, ele é espetacular. Depois, quando ele assumiu masculino, ele ficava de segunda a sexta em Saquarema. Se você contabilizar os 20 anos que eu fiquei casada, acho que foram uns 10 anos. A vida de atleta, profissional, pra família, é muito pesada. Ela é extremamente desgastante. Porque você está 100% do tempo viajando. Agora, você imagina o Bernardo fazer isso a vida inteira dele. Como atleta, como técnico, como técnico de seleção brasileira masculina, como técnico de seleção feminina. E ele foi, se tornou cada vez mais um cara, né? Digamos assim, workaholic cada vez mais e preocupado em como melhorar, melhorar, como evoluir, o que fazer. Porque ele atingiu o Ouro Olímpico, ele queria reatingir o Ouro Olímpico. Porque você atingir o Ouro Olímpico, você pode até, por sorte, conseguir ser campeão olímpico. Mas você não consegue se manter campeão olímpico se você não for o melhor. Então, ele falou, ganhei Atenas, agora eu tenho que ganhar Pequim porque eu preciso manter. E ele ensinou pra gente. A excelência não existe, porque quando você atinge um patamar, existe um patamar acima daquele que você tem que buscar. na minha geração, já vem a Rússia. A Rússia, ela aparece mais. Ela decide campeonatos mundiais contra a gente. A gente vai pra Olimpíada em 2004 com uma possibilidade de medalha. E ali foi que acontece, em 2004, uma das maiores derrotas que a gente teve. Com cinco match points, a gente perde a semifinal pra Rússia. quando aquela bola cai fora, minha vida meio que cai com ela. Era um passo pra realizar um sonho. 24 a 19 se transformou num pesadelo. Um ponto foi tão difícil de ser feito como nessa Olimpíada. Foi um caos, né? Porque a gente vai disputar o terceiro lugar com a Cuba, e a gente perde e fica em quarto. Mas era uma bola. Tanto é que essa geração de 2004, ela fica estigmatizada como um time de amarelonas. Porque aquele jogo acabou sendo o jogo... Foi um jogo que... A gente saiu do campo de discussão de performance pro campo do gênero. Onde as pessoas questionavam aquela derrota porque nós éramos mulheres. E aquilo acompanhou a minha geração. Aquilo acompanhou... Aquilo teve consequências pra frente. Assim... Dizer pra você que não me incomodava dizer que eu era amarelona, ou eu ou a Celestia, me incomodava muito porque as pessoas não estavam ali no nosso dia a dia. Elas não sabiam o quanto que era difícil abrir mão do convívio com os familiares, de ter uma própria vida, né? A nossa vida sempre ficava em segundo plano pra servir o Brasil, né? Pra jogar pelo Brasil. A gente passou de novo pela renovação depois de 2004, mas quem veio levou esse trauma, vamos dizer assim, pro próximo ciclo, né? As pessoas foram muito cruéis, assim, de verdade. E ali, quando eu voltei, eu tinha vergonha de encarar os amigos, tinha vergonha de voltar pro meu país. Foi um caos. A gente tinha que entender o porquê dessas derrotas. O que que aconteceu? Por que que aquela bola não caiu? Era uma só. Mas, na realidade, depois a gente começou a ver que tinham vários fatores que fizeram com que aquela bola não caísse. E a gente decidiu que a gente tinha que ir pra fora. Eu fui pra Itália, o Paulinho pra Espanha e o Claudinho pra Turquia. Os três técnicos. Nós tínhamos que fazer um planejamento de quatro anos pra tentar mudar a história e ganhar uma medalha de ouro. E aí foi que a gente começou a investir nos quatro pilares. E foi na preparação física, na parte técnica, tática. Mas a gente precisava de um plus a mais na parte mental, na parte psicológica. O grande vilão que pode entrar aqui e acabar com tudo que a gente construiu agora são egos, vaidade e fora de controle. Se algum de nós começar a achar que é o cara que é ungido por Deus, vamos nos ferrar. E eu vi isso acontecendo. Tem aqui representante da geração de ouro, de prata, que veio um problema dessa natureza atrás e não abriram ciclos. Agora é consistência, não é uma vitória. Consistência. Nós fomos jogar Liga Mundial em 2003. Aí depois nós fomos pros Jogos Olímpicos em 2004. E eu lembro que naquela época a gente tava jogando por música. A seleção tava tão afiada, tava jogando por tanta velocidade e que a gente às vezes falava quanto tempo vai durar esse jogo aí. Era muito rápido. E os Jogos Olímpicos de Atenas foi só a confirmação de um ciclo olímpico perfeito. 3x1. mas foi rápido. 4x1. 5x1. 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 6x1. 5x2. 5x1. 5x2. um tomador de risco no jogo, mas às vezes um gênio indomável, ele tinha essa coisa de... Não tinha ninguém melhor do que o Ricardo, talvez não tenha até hoje ninguém melhor do que o Ricardo. Tem um cara que escreveu uma vez, acho que foi um João Pedro Pazio, escreveu que o Ricardo transformou as parábolas em linhas retas. Isso deu uma velocidade ao jogo e ele foi o transformador. Ele era a cabeça pensante do esquema tático, um cara que tinha que pensar muito e ele estava muito desgastado por conta de treinos, por conta de jogos, por conta de viagens excessivas. E até então, começou a ter esse desgaste entre o Bernardo e o Ricardo. Alguma coisa precisava ser feita, porque até então não podia, esse desgaste não podia fazer mal a toda a seleção brasileira. O Ricardo não aparece para treinar, eu trouxe o Bruno para treinar. Ele estava com a passagem comprada para ir embora, para Santa Catarina, onde jogava para Florianópolis, não tinha nada de... Só que a coisa se deteriora de tal maneira que tomou uma decisão. Cara, o Ricardo era o Ricardo, ele era já um gênio consolidado, o cara era muito craque de bola, muito craque de bola. Então, os torcedores de fora achavam que era uma questão paternal, e não era, era uma questão profissional. Não era para ter se tornado uma cisão e uma raça do que nós esperamos. A imprensa fez um ouviu dessa história. Ficou parecendo que foi uma troca do Ricardinho pelo Bruno, não foi. Não foi. Primeiro que não houve troca. Quem tem o olhar mais abrangente para a importância do coletivo, não pode dar ao luxo de colocar em xeque tudo o que você faz, por conta de um talento, por mais espetacular que ele seja. Então, eu acho que quando pinta essa oportunidade, o Bernardo deve ter pensado o contrário, né? Eu vou tirar as chances do garoto porque ele é meu filho. Se eu estou vendo nele a condição para ganhar esse espaço, eu vou tirar por medo de encarar o que as pessoas vão falar. Até hoje eu não sei se eu fiz a coisa certa ou não. Tinha muitas dúvidas, eu tinha um pouco de culpas em relação à família também. Um time seu vaiado no Maracanãzinho, um pouco o berço do vôlei, um das casas do vôlei no seu país, na sua cidade, já é duro. Seu filho vaiado em uma das emissoras de TV, o esporte colocou o Bruno na tela e tal. Eu não tinha a ver com o Bruno, era eu, né? Então, ele me deixou. Minha foto do lado do Ricardinho, tipo assim, como se a minha entrada tivesse a ver com o corte dele. Isso é uma cobardia. Faz comigo. A gente sabe que fizeram muito com ele para me atingir. Muito, muito. O Bruninho não merecia aquilo, o Bernardo não merecia aquilo. Posso falar com total autoridade sobre isso. No início foi muito pesado e muito injusto. Muitas coisas aconteceram com o Bruno ali na seleção. Eu sei o quanto foi complicado para ele. Porque o Bruninho estava sendo realmente um jogador que vinha vindo muito bem. Era uma revelação, estava jogando muito bem. Tanto que ganhou algumas Superligas naquela transição ali. Uma decisão a gente sabe que é acertada do Bernardo, porque a equipe veio, ganhou o Pan-Americano. E depois veio, continuou jogando, ganhando e entrando em finais o tempo inteiro. Entre aspas, as coisas se acalmam um pouco. E o que me deixou muito tranquilo foi que na época os jogadores me apoiaram o tempo inteiro. Eu lembro de ter descido do elevador para ir para o treino desse sábado, depois do corte. E o André Ler falou, cara, você não tem absolutamente nada a ver com isso. Você conquistou tudo isso. Então essa é uma oportunidade para você. E com essa situação toda eu fiquei até mais duro. Porque aquela história de você mostrar que era justo, que era correto, você cobra demais um ônus dele. Não dá bônus nenhum. É pancada, pancada, pancada. O time vira em defesa dele. Quando eu comecei, existia essa cobrança muito forte dele em cima de mim. A gente, em muitos momentos, durante esses anos, a gente se distanciou um pouco fora. Porque é normal, você trabalha com o teu pai, a cobrança é grande, a responsabilidade é grande. E em alguns momentos você quer, né, tá? Então a gente, entre aspas, se distanciou um pouco durante esses anos. Ali foi muito duro. E a nossa relação pessoal, pai e filho, ficou muito prejudicada. A gente se distanciou, né? Vamos ser muito colados. Muito colados. Muito próximos. Em Pequim, a gente estava muito bem. Mesmo sem a ida do Ricardo, nós estávamos muito bem. Estávamos jogando bem. Um vôleibol muito equilibrado. E nós fizemos uma final contra os Estados Unidos. E nós estávamos jogando bem também essa final. Mas nós perdemos na bola. Realmente nós perdemos na bola. Quando se trata de esporte coletivo no Brasil, você perder uma final é sinônimo de derrota, né? Perderam o nosso primeiro set. Mas eu vi que a gente não se desesperou. A gente sabia que não ia ser fácil, né? Estados Unidos, uma baita seleção. E aí foi que, para nós retomarmos esse direcionamento, foi muito difícil. Porque a própria imprensa, alguns torcedores, tinham na cabeça que esse time nunca ia ganhar porque tinha fracassado. E talvez aquelas derrotas também tenham, sei lá, aquilo ali possa ter contribuído para a nossa mudança de postura em determinados momentos. Voltando, jogando, sabe assim, voltando forte, vibrando, a Cheirinha voando, todo mundo voando, a Mari. E ali, a gente já estava com entrosamento, com tudo muito certo. O Fofão captando o time, estava tudo muito bem organizado. Eu tenho que fazer esse time hoje jogar. A responsabilidade era minha, sabe? Eu me lembro de uma frase do Zé Roberto de Maranches, que me marcou muito. Ele fala assim, me ajudem a resgatar metade de mim que ficou lá em Atenas, em 2004. Aquilo foi muito emocionante para a gente. Era uma possibilidade, não só de conquistar uma medalha de ouro, mas era de resgatar um pouco das pessoas que participaram daquela derrota. Tinha muitas meninas ali. Resgatar um pouco delas naquela conquista. Vamos para o quarto Zé. Ah, meu Deus. Aí, o último saque. Quem vai dar o último saque? A minha muda estava assim. Eu estava sentindo que vinha, que estava chegando o momento. A cena mais ridícula que tem nessa final é o meu saque, porque foi alto no meio da quadra. assim, e daí a gente consegue a vitória. Aí, quando eu ganho, eu fico parada na quadra ali, parecendo que não tinha reação. Não tinha reação. E daí a Fabizinha veio e me abraçou. E daí parece que eu voltei, mas eu não estava acreditando que tinha dado certo. É um peso que você tira. Ali, a gente, digamos que no 2008, a gente curou diversas cicatrizes e conquistou aquela medalha de forma muito bonita, e perdendo apenas um set na decisão. Tem a história que nós, em 2002, a gente treinava de nove a meio-dia aqui, não tinha saquarema ainda. Nove a meio-dia. E de cinco às oito. Era mais ou menos a nossa rotina. Duas horas e meia, três horas, dois períodos. Ganhamos o Mundial na Argentina. Eu juntei o pessoal no aeroporto e falei, pessoal, parabéns ano que vem com essas oito da manhã. Os caras reclamaram, oito da manhã, oito da manhã. Aí construíram o saquarema. Aí ganhamos a Copa do Mundo no Japão, ganhamos a Liga Mundial, e eu falei ano que vem, sete da manhã. Lá no Japão, no aeroporto. Não deixei me perguntar os caras, não, pelo amor de Deus. Narita, aeroporto de Tóquio. Galera, em saquarema, seis da manhã de despertar, seis e meia no refeitório, sete horas na areia treinando. A grande maioria dos torcedores vão te cobrar pelo que você está fazendo no dia seguinte. A grande maioria da mídia vai te cobrar pelo que você está fazendo no campeonato seguinte. Então não adianta você ser o melhor jogador do mundo no ano, que se no ano seguinte você não for, você vai ser esquecido, vai vir outro no seu lugar. E a Olimpíada de 2012, que é aquela derrota, acho que é mais difícil de engolir até hoje. Eu, Bruno, Wallace, no Cão, a gente estava em 2012, né? A gente estava com um domínio tão grande naquele jogo, ganhando de 2 a 0. E nós tivemos, se não me engano, dois match points lá para acabar o jogo, um no meu saque, um no saque do Bruno, e a gente não conseguiu. Então, esse lado de merecimento talvez faltou um pouco ali. Muita gente, quando fala, fala, pô, o Brasil perdeu a medalha de ouro, né? Não, cara, a gente ganhou a medalha de prata. Quando a gente volta de 2008, campeões olímpicos, começa muita propaganda, muita festa, muita publicidade, e eu já tinha tido a escola de 96. Eu falei, eu não vou deixar acontecer aqui. Eu nunca briguei tanto com o time. Alguns cortes aconteceram, foi o corte da Mari, houve uma contestação, a Fabiola, a Jusciele, enfim, mas eu tinha que levar as 12 para os Jogos Olímpicos, que nós achávamos que fossem as 12 jogadoras ideais para Londres. Estados Unidos ganha, o Brasil classifica. E aí nós vamos jogar contra a Rússia nas quartas de final. A Rússia teve seis match points. Nós tínhamos tudo cinco, a Rússia teve seis. A gente consegue ganhar na Rússia num jogo épico, né? Quando a gente ganha aquele jogo, foi uma euforia enorme, porque a gente estava quase fora dos Jogos Olímpicos, e de repente a gente volta para uma semifinal olímpica. Quer dizer, foi um atropelo no Japão, e aí a gente faz jogar contra os Estados Unidos, que era o melhor time do mundo, e o primeiro set, a gente toma um 25 a 11. Então, a partir do segundo set, a gente parece que tem uma coisa de lucidez, assim, que veio lá de cima, e o time começa a bloquear e defender, a tocar em todas as bolas, e a gente olha para o lado de lá e vê o time americano com os olhos arregalados e sem saber o que está acontecendo. E a gente consegue uma vitória de bicampeonato memorável. Olimpíada você joga oito jogos em 14 dias, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Nada foi mais desafiador do que o Olimpíada do Rio. Nós jogamos a primeira partida às 11h30 da manhã, meia-dia, contra o México, a estreia. Todos os outros jogos foram 10h, 10h30 da noite no Rio. Aí você joga 10h, 10h30. Acaba meia-noite, meia, uma hora, sai do Maracanãzinho em duas, chega na vida às 3h da manhã, vai comer alguma coisa, que se comer alguma coisa, nem mais caro, os caras morrem de fome, morrem de bronco, fome pra cacete, vai comer, vai dormir às 4h, vai deitar. Dia seguinte, a ordem era, meio-dia levantar da cama e comer alguma coisa, voltar e começar o dia. Então, a qualidade do sono, 14 dias, digamos, 12 dias assim. E a final volta às 1h da tarde. Então, digamos, você não teve 48 horas, você teve 36, nada, não é nada. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E o pau quebrando. E a dificuldade aumentando, você vai chegando e a dificuldade aumenta. Então, você tem que ter vigor físico, um quê de juventude. Não pode ser um time só de veteranos pra chegar lá. E já tinha perdido em 2008 e depois perdeu em 2012. E você vê que quando bate na trave duas vezes, algumas transformações acontecem. Tem que acontecer. E uma das maiores transformações de 2012 pra 2016 que eu vi foi no próprio Bernardo. Na troca de geração, ele... Eu vi a dificuldade nos meus companheiros, né? Eu vi os caras sofrendo porque ele, muitas vezes, não sabia. Eu achava que era o mesmo cara que aceitou em 2001, em 2002, entendeu? Porque até então, quem aguentava a porrada naquela seleção lá era eu, que eu já tava calejado. Mas em 2015, nós estávamos em Saquarema e de madrugada o Bruno bateu no meu quarto. Era tarde da noite, quase madrugada, e ele bate na cara de falar contigo e tal, ele sentou. Até pelo horário, pelo jeito, achei que vivesse com o filho falar, mas ele veio como capitão do time. Ele falou, cara, nós precisamos mudar um pouco a forma... Ele veio assim, Aquela coisa... Como é que... Também tem uma interesse emocional muito alta. Nós precisamos... Ele queria dizer eu, né? Pra mim isso, mas ele falou, nós precisamos, ele, escada, que às vezes tinha o mais couro mais curtido, mudar a forma de lidar com essa rapaziada. É uma geração diferente da 16 anos atrás. Não é melhor, não é pior, é diferente. E se você não mudar, ficar só na pressão, pressão, pancada, pancada, talvez não dê pra gente... Eu sabia disso. Eu tinha uma cena, mas eu não sabia como. O próprio Bruno, em alguns momentos, falava particularmente com ele, falava, ó, tá colando essa, vai mais leve ali no cara, o cara vai espanar e tal. Ele foi aprendendo, ele foi aceitando, acima de tudo, acho que também é uma grande qualidade isso, aceitar, né? E ele foi aceitando e foi se remodelando da forma de conduzir os atletas, porque realmente não é fácil. Mas chegamos no 2016, certamente, sob pressão, porque um mês antes a gente ficou em segunda liga mundial, jogando muito bem, mas na final a gente não foi bem, aí acabamos perdendo, jogando no Rio de Janeiro, no Brasil e Londres continuava um pouco o fantasma e aquela coisa, todas as críticas continuavam. Uma seleção desacreditada pela boa parte da imprensa, pela comunidade do voleibol, e nós fizemos uma Olimpíada muito difícil, o Brasil caiu no Grupo da Morte, com grandes seleções, na fase classificatória perdemos para Canadá, perdemos para a Itália, e a gente foi fazer um jogo de vida ou morte contra a França. Brasil e França, quem perdesse estava fora, e os dois eram, pelos seus históricos, a França, pelo histórico mais recém, vai pelo grande talento, também candidatos ao ouro, os dois. Era vida ou morte, quem perdesse aquele jogo voltaria para casa em nono lugar, nono, era da Mestia, essa posição, nono lugar na Olimpíada do Rio, a relação não seria fácil, pode, os caras falaram, me jogue patrão, patrão, quero falar com os jogadores, são teus, cara. Perguntei se alguém tinha, tinha visto alguém na UTI, aí o pessoal balançou a cabeça, não, eu falei, eu já, já vi meu filho Matheus na UTI, durante 11 dias, lutando pela vida e pela morte, eu como atleta, eu estou na UTI, então esse jogo contra a França, se nós perdermos, eu vou morrer para o esporte, eu vou morrer, vocês têm outros jogos olímpicos, a minha vida vai acabar amanhã, só não quero que vocês deixem eu morrer, aí todo mundo começou a chorar, aí os caras me abraçaram, e eles falaram assim, eu não vou deixar você morrer amanhã, então ele cria uma nova causa, para os caras defenderem, que não era só a vitória, para seguir a vida dele, vida ou morte esportiva dele, foi um dos jogos com certeza, mais tensos assim, que eu joguei na minha vida, respirar, comer, voltar para a vida, que depois da manhã, tem a nova batalha, a confiança, aquela que estava meio, será que a gente vai, será que a gente não vai, ela teve uma virada de chave, que cara, o time ganhou uma confiança, que sabia, poxa, depois desse jogo, ninguém tira da gente, depois desse jogo, ninguém tira da gente, então quando acabou, cara, foi tipo assim, parecia que tiraram, um maracanãzinho, das costas de cada um, ali de dentro, logo depois, quando vem a medalha de ouro, bota no peito, aí aquela alegria, transporta, e a gente consegue, ter noção, do que é ganhar, uma medalha olímpica, de ouro em casa. Eu não acredito em sorte, eu acredito em pessoas, que sabem trilhar o caminho, da maneira correta, para chegar no final, e canalizar as energias boas. Eu costumo dizer que o Bruno, e é realmente isso, ele é uma evolução, se a gente pede em crise emocional, ele é a evolução do pai dele, até pela contribuição da mãe, com certeza, né? Sinto-se orgulhoso, por ter essa oportunidade, que você merece, que você fez por onde. Ele foi extremamente corajoso, e elegante, para lidar com a pressão inicial, ele foi extremamente elegante, de novo, e equilibrado, para lidar com o sucesso. Bora na história? O Bernardinho de Jarradão, do mesmo. O Ouro no Rio, em casa, para eles, foi aquele negócio, tá bom, a gente pode se entregar aqui, aqui a gente pode voltar a ser pai e filho, porque ninguém vai mais falar, que foi uma questão de pai e filho, então aqui a gente retorna. E acho que a nossa relação, depois disso tudo, ficou ainda mais forte, você amadurece, quase como melhores amigos, a gente tem essa relação, a gente se fala todo dia. Eles perderam uma partida ontem, de madrugada a gente falando, pô, tô vendo a partida aqui de novo, para estudar e pensar, eu falei, caraca, e aí já tem um diagnóstico, sabe, não é rua, não é rua, tá preocupado, poxa, o cara brigou com você, sei lá, alguma coisa aconteceu, e ele fala, aí ele sabe que, a gente pode dividir, então, meio que ele divide. É um abraço de, de alívio, de, talvez de ter, em muitos momentos, termos nos distanciado, por algo que era importante para nós, que era, muitas folgas, eu não queria ficar, não queria ficar na casa dele, viajava, ia para algum lugar, porque, a pressão, era muito grande, então, aquele abraço, ele significou, muita dedicação, muito sacrifício, e acho que aquilo que eu, sofria, meu pai, ter sido justamente julgado por minha causa, entre as, por minha causa, assim, sabe, acho que tudo valeu a pena. Amém.